Balaio, 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 balaio Meu pai chegou aqui no fim de dia Há muito tempo em cima de um cavalo E era pobre moço e só queria Semear de caro as mãos de plantador Com minha mãe casou-se assim que pôde Achar o rancho no jeito e na cor Da terra boa e semeou o milho Semeou os filhos, semeou o amor E assim a vida foi-se como um rio Meu pai dizia um dia ser a mar E toda noite reunia a brólia E tinha cantorias para se cantar Não era fácil a lida mais valia Porque um homem precisa lutar Nem quando a morte nos levou rosinha A mais pequenininha deu pra fraquejar De sol a sol, braço no trabalho Foi como um laço, mas nunca sonhou Por isso Pedro, o nosso irmão mais velho Foi para a cidade e nunca mais voltou Mariazinha se casou bem moça E foi com o Beto, homem trabalhador Mas veio um tempo triste em sua vida Ele garrou na pinga e nunca mais largou Uma cegueira triste certo dia Nos olhos calmos do meu pai entrou Varreu as cores do seu pensamento Ele deitou na cama e nunca mais falou A minha mãe, mulher de raça forte Pegou nas rédeas com as duas mãos E eu me enterrei de alma na viola Onde plantei tristezas e colhi canções Por isso mesmo, amigo, é que eu lhe digo Não tem sentido em peito de cantor Brotar o riso onde foi semeada A consciência viva Do que é a dor Onde eu me enterrei de alma na viola Onde eu me enterrei de alma na viola Quando o balaio não é delas, com certeza é para elas. Para elas totalmente. Hoje o balaio é para elas porque temos dois personagens, duas personagens maravilhosas da cultura sertaneja, caipira, dessa região linda, cheia de histórias e de emoções. Uma delas é um patrimônio da música brasileira chamado Meire Galvão, que vai aqui encher os nossos corações de alegria e de saudade. E o parceiro dela, o grande maestro Mário Campanha, que está aqui em missão, dada pela irmã que subiu. Lindo isso. Ela asfaltou a estrada para a chegada das novas gerações, que hoje é representada aqui por essa grande violeira, Bruna Viola. Ei, Bruninha. Chico. Seu Teixeira. Hoje vou te dar a honra e o prazer de anunciar o começo da entrevista com essas três pessoas encantadoras que estão aqui hoje dentro do balaio. Vai lá. O balaio é um programa incrível. É especial porque é uma coisa que eu sentia falta de assistir e é uma honra estar tocando esse barco ao seu lado, meu pai. A gente aqui quer ouvir música bonita, quer ver bons artistas, bons músicos. Estamos vivenciando momentos históricos, muito bonitos. E hoje o encontro de gerações com pessoas que a gente admira muito, fazem parte da nossa história já há um bom tempo. Uma delas é que desde que tenho 11 anos de idade, que eu estou de só... A mãe levava pela mão, entendeu? Depois foi crescendo, daí voou e está tudo certo. Hoje é uma talentosa grande cantora, Bruna Viola. Bruna Viola. Tudo bem? Que prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Prazer é nosso. Obrigada. É muito bom acompanhar você, a sua ascensão. Tem uma frase que é muito conhecida, que nasce uma estrela. Os americanos usam muito isso para contar histórias de artistas que surgem e se consagram. E é muito bom acompanhar a sua trajetória, acompanhar a sua batalha, ver o quanto você tem se esforçado e tem caprichado para exibir o seu grande talento, que é o que interessa. Trabalhando, trabalhando sempre, graças a Deus. Levando moda boa para o povo. Isso é que é bom. E aqui é uma coisa que eu... Primeiro eu vou apresentar o Mário, entendeu? O Mário Campanha é um dos grandes maestros brasileiros, tem uma história significativa dentro dessa moderna música sertaneja. Fez muita coisa para o amigo dele, para o Daniel. Fez os primeiros arranjos. E a pessoa que está aqui do lado dele é uma glória da cultura sertaneja, da cultura caipira brasileira. Meire Galvão, grande prazer ter você aqui, querido. Você sabe da minha admiração e do prazer que eu sinto quando você canta. Agora junto com o Mário, para continuar a missão, né? Que começa lá atrás, lá quando você era pequenininho, lá em Sapezal. Sete anos lá em Sapezal. Ah, que lindo. Estamos voltando para lá. Loguinho, logoinho. Lá vai uma xalana, bem longe se vai. Riscando no remanso do rio Paraguai. Oh, xalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nestas águas tão serenas, vai levando o meu amor. Oh, xalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas, vai levando o meu amor. E assim ela se foi, nem me desistir. A xalana vai sumindo, lá na curva do rio. E se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão. Fui ingrata, eu feri o seu pobre coração. Lá vai uma xalana, bem longe se vai. Riscando no remanso do rio Paraguai. Oh, xalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas, vai levando o meu amor. Oh, xalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas, vai levando o meu amor. E assim ela se foi, nem me desistir. Riscando no remanso do rio Paraguai. Riscando no remanso do rio Paraguai. E se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão. Fui ingrato, eu feri o seu pobre coração. Muito obrigada, muito obrigada. Me fala uma coisa, você tem uma... A sua carreira, ela é definida, ela tem um público-alvo. Essa é a sua canção, a Mulher do Agronegócio. É, a Mulher do Agrro. Mulher do Agrro. Que história é essa? Por quê? Porque o agro hoje é uma realidade indiscutível que está aí. E ele acolhe muito das duplas, das músicas. Como é a sua relação? É cada vez mais forte. E hoje em dia, nós, artistas voltados mais para o sertanejo. A gente está tendo a oportunidade de mostrar para o público, para o brasileiro. O quanto o agro é importante através das nossas músicas. Então, hoje, o famoso agronejo. As duplas lançando bastante música, falando do agro, defendendo o agro. Contando algumas coisas que as pessoas até não sabem. E a Mulher do Agrro é uma música que fala da mulher que trabalha lá no campo. Mas a mensagem mais forte dela, que é o refrão, e faz referência a todas as mulheres de todas as profissões que ela fala. O lugar de mulher é onde ela quiser. Então, a mensagem dessa música é mais para... Não existe muito chauvinismo, muito preconceito. Como é que é a relação da mulher dentro desse universo? Ela sofre muita discriminação ainda? Porque teve um tempo que o sertão era bem machista. Ah, teve um tempo, mas a minha geração já pegou uma batalha bastante grande, rapaz. As Galvão que enfrentaram, a Inésita Barroso, lá para trás. Depois teve a Roberta Miranda também. Infinitas, né? Desses nomes fortes das mulheres. Elas batalharam e deixaram o caminho bem aberto para nós agora dessa geração. Poder dizer isso, né? O lugar de mulher é onde ela quiser. É, sem dúvida. Ela já foi chamada de santos frágil, agora é conhecida como a mulher do agro. Ela planta e colenta de caminhonete porque a meta bateu, conquistou com orgulho. Sua história escreveu. Ela usa canivete, tem amor, a tradição pra pião é ter o top e não dá nem condição. O lugar de mulher é onde ela quiser. Quando o homem do campo é mulher, segura que foguete não tem, é o lugar de mulher. Ela já foi chamada de sexo frágil, agora é conhecida como a mulher do agro. Ela planta e colenta de caminhonete. Ela planta e colenta de caminhonete porque a meta bateu, conquistou com orgulho. Sua história escreveu. Ela usa canivete, tem amor, a tradição pra pião é ter o top e não dá nem condição. O lugar de mulher é onde ela quiser. Quando o homem do campo é mulher, segura que foguete não tem, é o lugar de mulher. É onde ela quiser. Quando o homem do campo é mulher, segura que foguete não tem, é o lugar de mulher. É onde ela quiser. Quando o homem do campo é mulher, segura que foguete não tem, é o lugar de mulher. É onde ela quiser. Quando o homem do campo é mulher, segura que foguete não tem, é o lugar de mulher. Quando o homem do campo é mulher, segura que foguete não tem, é o lugar de mulher, segura que foguete não tem, é o lugar de mulher. Como que é, Mery, atravessar esse tempo, tantas gerações e ver você se tornando uma referência pra essa moçada, pra essa geração nossa aqui, com referência da música caiteira? O Renato sabe de onde nós saímos? De Sapezal. É um bairro de Paraguaçu Paulista. Nosso pai, mãe morando tudo lá, eram alfaiates e etc e tal. E, como todo bom alfaiate, quando ele trabalha, ele canta. E eu ficava do lado, ouvindo ele cantar, que eu tava bonitinho, bonitinho. Aí, eu saía cantando a música que ele tava cantando naquela hora. Ele disse, peraí, você vai cantar no rádio. Rádio Clube Marconi de Paraguaçu Paulista. E beleza. Maravilha. Foi o primeiro programa que eu fiz. Ganhei o prêmio. No segundo programa também ganhei. No terceiro, eles esperaram a gente chegar e disse, olha, ela não vai cantar. Falei, pronto, acabou minha carreira. Aí, mas não era, porque eu tava ganhando todos os prêmios. E as crianças estavam achando ruim, né? Aí, eu passei para a situação de cantores já profissionais. Então, com sete anos, eu tive que ser profissional. Sete anos, olha só. Que responsabilidade. Você também quase, né? Você foi onze. Quase, foi com onze. Mas e o Beijinho Doce, em que momento, assim, da sua vida entra? Coincidência, né? E o Beijinho Doce nasceu em Paraguaçu Paulista. Em meu pai. E o pai tinha circo. E era uma coisa maravilhosa. E o pai e o filho, né? E o pai e o filho. Uma época ficou em Afia, também. Que era a irmã do Biguar, que era um apresentador de programa. O expositor também, né? Eles tinham um circo maravilhoso. E a gente continuou naquela amizade e vai cantar também, tudo junto. E assim, era a nossa trajetória. Que beijinho doce que ele tem. Depois que beijinho doce que ele tem. Depois que beijinho doce, foi ele quem trouxe de longe pra mim. Se me abraço apertado, suspiro dobrado, de amor sem fim. Coração, quem manda? Quando a gente ama. Se estou junto dele, sem dar um beijinho, o coração reclama. Que beijinho doce foi ele quem trouxe de longe pra mim. Se me abraço apertado, suspiro dobrado, de amor sem fim. Que beijinho doce que ele tem. Depois que beijinho doce que ele tem. Depois que beijinho doce que ele tem. Depois que beijinho doce, foi ele quem trouxe de longe pra mim. Se me abraço apertado, suspiro dobrado, de amor sem fim. Meire, como você vê essa geração chegando assim? O que você sente dessa sua expectativa? Uma análise assim, bem... Posso ser sincera? Por gentileza. Quando a minha irmã estava, a gente se olhava, valeu, né, mana? Então, se tem uma criatura que pega a sua viola, vai em frente, nós limpamos o problema, o preconceito, muito, muito. A ponto, assim, de esposas olhar a gente assim com... E a gente era criança, era pequena, né? Então, eu tenho certeza que valeu a pena, valeu mesmo. Porque quando a gente vê essa garota aqui fazendo sucesso e as meninas que estão aí também, valeu, Marilene. Valeu a pena mesmo e muito obrigada. A gente só fica com... A gente só tem a agradecer, toda a gratidão. Mãe, põe mais água no feijão aí Que a saudade apertou daqui Tô indo te dar um cheiro Já tô na matriz de Santa Inês Tô perto demais De longe o cachorro late O peito acelerado bate Os meus olhos enchem d'água Cheguei na verdadeira casa Peça, pai, peça, mãe Me conta dos cabelos brancos Quando eu saí não eram tantos Oh, 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 oh Beça, pai, beça, amor A casa tá tão diferente Mas o amor é o de sempre Mas o amor é o de sempre Tô perto demais De longe o cachorro late O peito acelerado bate Os meus olhos enchem d'água Cheguei na verdadeira casa Beça, pai, beça, mãe Me conta dos cabelos brancos Quando eu saí não eram tantos Oh, 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 oh Beça, pai, beça, mãe A casa tá tão diferente Mas o amor é o de sempre Mas o amor é o de sempre Você tem uma parceria aqui, assim De um amigão nosso Meu parceiro também Eu queria que você falasse um pouco Do nosso irmãozão, do João Carreiro Essa música que vocês fizeram juntos Saudade, rapaz Meu Deus do céu O João a gente começou Na mesma cidade Lá em Cuiabá Minha terra natal Eu Um dos primeiros artistas A dar oportunidade pra Bruna Viola Pra subir no palco Fazer uma participação Foi o João Carreiro E aí a gente se encontrava sempre Pelos bares Pelas casas noturnas lá de Cuiabá Pelos shows lá no Mato Grosso Ele tomando cerveja sem álcool Ele tocando, cantando E eu sempre fui muito fã E aí a vida correu, né? A carreira foi indo Cada um foi pra um lado E foi dando tudo certo E aí anos depois Que foi ano passado Conversando O meu assessor Na verdade tinha mais contato com ele Eu falava bem de vez em quando Através da rede social Comentou Ele falou A gente tinha que gravar uma moda Com o João Carreiro, né? Vou falar com ele Ver se ele não faz uma moda Ele falou O João mandou Uai, me fala um tema aí Que vocês querem Eu faço a moda aqui Eu falei Não, João Faz você Fala pra ele fazer o que ele quiser Vê uma moda Ele escreveu a música Em menos de 15 minutos Eu acho que deu 11 minutos Ele escreveu Ele gravou a guia E mandou No WhatsApp do meu assessor Ele encaminhou Eu falei Meu Deus É essa música Que chama De Cuiabá pro Brasil Ele escreveu a música Em menos de 15 minutos Surreal E aí surgiu a parceria A gente gravou a música De Cuiabá pro Brasil A intenção era gravar o clipe Só que não deu tempo A intenção também era Ele participar do meu DVD Porque o meu DVD desse ano Vai ser um DVD de 20 anos de carreira E vai chamar de Cuiabá pro Brasil Eu vou gravá-la na minha terra Lá em Cuiabá E ele ia participar Mas agora fica o legado As histórias As obras dele As composições E de Cuiabá pro Brasil É uma música muito forte É uma música simples e direta Assim que Ela Ele é simples e direta Mais grande Conta um pouco da história Você acha que ele pegou Um pouco da sua história Do conhecimento Que ele tinha Sobre a sua vida Na verdade Ele Ele focou Nós dois Assim Nós somos de Cuiabá Somos violeiros Defendemos a música Raiz A tradição E viola no peito E Deus abençoe É uma música muito simples e direta Mas ela é muito forte Muito grande O João era magnífico Perguntaram o meu nome E a minha procedência Fazendo um pré-jogamento Pela minha aparência Eu venho de Cuiabá Onde o calor é referência Quando o chicote está lá Você vai sentir a potência Com raça e com respeito Leva a viola no peito E o sucesso é consequência Chora a viola De Cuiabá pro Brasil Chora a viola Que o povo já te aplaudiu Chora a viola Que de ti não abro mão Chora a viola A bandeira do meu sertão Perguntaram o meu nome E a minha procedência Fazendo um pré-jogamento Pela minha aparência Eu venho de Cuiabá Onde o calor é referência Quando o chicote está lá Chora a viola Chora a viola De Cuiabá pro Brasil Chora a viola Que o povo já te aplaudiu Chora a viola Que de ti não abro mão Chora a viola A bandeira do meu sertão Eu posso contar aqui rapidinho Por gentileza Nós, crianças, tínhamos que carregar um músico Pra poder cantar E geralmente esse músico bebia muito Então, quando chegava lá Ele se sentia o artista E o papai foi Ficando magoado Triste E dispensou E foi lá pra cidade Em Assis Voltou com uma sanfona E um violão Botou em cima da mesa Chamou as duas E escolhe A sanfona cor de rosa Assim, pequenininha Linda, linda A Marilene disse Eu vou ficar com essa Mas quando ela pegou o peso Ah não, eu quero o violão Aí Eu fiquei com a sanfona Só que tem uma coisa Nunca Tive um professor Porque Não exigia Ninguém pensava Uma mulher tocando Uma sanfona E ia lá Tudo Bom, eu consegui Cada um que aparecia Eu olhava bem Pra ver como é que Que se fazia E eu consegui Só que eu não tocava Coisa nenhuma Coisa nenhuma Mas eu tinha uma pose Vocês não imaginam a pose Eu pegava a sanfona assim E tchá Ai o público Ah, essa é Danada Por muitos anos Eu toquei sanfona Até que apareceu o Mário Quando o Mário apareceu Eu falei Desisti Pronto, resolvido Acabei com a pose dela Acabou com a minha pose Quando eu conheci Ela falou Chorei muito Ouvindo a sua música Mário Qual a música? Manhã de setembro Que você fez com a Vanusa Né? Que foi na época Que eu fui tocar Com o Antônio Marcos E ela falou Chorei muito E você vai fazer Meu disco Você vai fazer Meu disco Falei Meire Por que você não pega Um profissional Já craque Nisso daí Não, não, não É você Eu quero Você vai ser Não conhecia nada De música sitanista Nada Aí eu falei Tá bom E nunca ouviu falar Em Irmãs Galvão Desculpa Aí eu gravei Eu fui me meter A fazer esse disco Né? Fui Aceitei o compromisso De fazer o trabalho Das Galvão Quando eu terminei o disco E foi um sucesso O Wilson Soto lá Viu Que o disco é sucesso E tava tocando Uma musiquinha lá No rádio Vivo do calor Dos teus abraços Num gravadorzinho Do Wilson Eu peguei Tirei a fita cassete O disco não tá pronto As Galvão Tem que gravar Esta música Que elas vão fazer Sucesso com esta música E o disco vendeu Em um ano 600 mil cópias Aí Tinha que gravar mesmo Aí Ficamos Você gostou Quando você ouviu Muito 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 Foi Já tínhamos terminado Né? O disco Como ele disse E Tinha que pôr Olha Eu ouvi a música De manhã à tarde A gente tava gravando Então No calor de seus abraços Será que foi a música que Uniu a gente Olha Que criou esse casal Aquele Aquele abraço Vivo no calor Dos teus abraços Meu amor O que é que eu faço Nesta vida Sem você Quando vem o canto Da cigarra A saudade Desamarra Meu destino É sofrer Viver Dias e noite Sem Os beijos Teus Sinceramente Não vai dar Pra suportar É como Se de repente Me faltasse No próprio ar Sei Que o ciúme Em mim Fala mais alto Mas meu benzinho Quero agora O teu perdão Você sabe Que meu peito Não aguenta A solidão Meu amor Com caridade Não me deixe Na saudade Não me faça Padecer Porque você foi embora E até minha viola Tem que falar de você Beleza Beleza Que alô Deus abraça Meu amor O que é que eu faço Nesta vida Sem você Quando vem o canto Da cigarra A saudade Desamar Meu destino É sofrer Viver Dias e noite Sem o beijo Sinceramente Não vai dar Pra suportar É como Se de repente Me faltasse O próprio ar Tem que o ciúme Em mim Fala mais alto Mas meu benzinho Quero agora O teu perdão Você sabe Que meu peito Não aguenta A solidão Meu amor Com caridade Não me deixe Na saudade Não me faça padecer Por que você foi embora Se até minha viola Sente falta de você Muito obrigada Muito obrigada Pelo carinho Balaiu 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 Essa é a última vez que lhe vivejo E eu só vim dizer adeus e partiu Não vou nem sequer pedir o eixo Sei que seria inútil pedir Não precisa mais virar-me o rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida Seus carinhos para sempre eu perdi O meu sonho de amor morreu Quando no seu coração eu morri Não existe mais lugar pra mim Não precisa mais virar-me o rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida Porque seus carinhos para sempre eu perdi E o meu sonho de amor morreu Quando no seu coração eu morri Eu queria fazer uma pergunta para as duas Como é que é ser criança cantora? O que você sentia? Qual é a memória que você tem? Você lembra de alguma coisa? Você tinha vontades próprias? Ou era uma coisa mais dirigida? Como é que é ser uma criança no meio musical? No meio artístico? Você está me perguntando uma coisa Que eu acho que eu nunca prestei atenção Porque a gente chegava, cantava Era aplaudida E tudo a gente achava que Conseguimos, conseguimos Mas o que a gente percebe agora Como eu estava falando de todas as coisas Que nós fizemos com dignidade Então eu olhava para a minha irmã Valeu, valeu, mana O que? Então eu não tinha ideia de nada das coisas Porque era normal A nossa vida era normal Principalmente porque elas eram acompanhadas pelo pai Então quando ela chegava O arranjo, o pai, você tem que ir na festa Cantar ali E não pode participar da festa E de repente começava aquelas crianças a brincar E rolar no chão E elas morrendo de vontade De fazer aquilo Ele não podia fazer Que vontade que eu tinha Aqueles que passavam pela mesa de doces Tudo, né? Pegavam a doce Eu olhava para ela E o pai deixava de castigo Porque se não saiam daqui Vocês são artistas Ai, artistas E você, Bruna, sua mãe Como era com você? Então, é... Na verdade, eu pegava minha violinha E minha violinha Ia tocando A mãe Como você falou O senhor falou Mandada com a mãe A mãe ia levando E era tudo muito Sem... Sem pensar No futuro Eu, quando comecei com 11 anos Eu não pensava que eu ia ser artista Que eu ia viver da música Foi lá para os 15 anos Que... Ah, acho que agora nós temos que investir E vamos trabalhar mesmo A gente tinha vontade de fazer outras coisas Era... Não, eu fazia Dava para fazer até Sim Não trabalhei Não trabalhava tanto, né? Com 11 aninhos ali Eu tive... Eu consegui ter um pouco de infância, assim E para mim era um divertimento Eu levava minha viola ali, tocava E o povo cantava moda Então, era divertido Para mim, eu achava bom Achava bom Tô Atrás de um tipo de pessoa Que deixa uma saudade boa E que não solte um anteambo Só de boca É... Sorte de quem tem alguém assim do lado Porque encontrar alguém assim é raro Que sabe que o amor não é tão complicado Queria um amor sim pra um Precisa moda antiga Casa na igreja Que só anda junto Segurando a mão Queria um amor sim pra um Pra deitar no colo Num dia de chuva Daqueles que ainda aquece o coração Eu só queria um amor sim pra um Tô Atrás de um tipo de pessoa Que deixa uma saudade boa E que não solte um eu te amo Só de boca É... Sorte de quem tem alguém assim do lado Porque encontrar alguém assim é raro Que sabe que o amor não é tão complicado Queria um amor sim pra um Precisa moda antiga Casa na igreja Que só anda junto Segurando a mão Queria um amor sim pra um Pra deitar no colo Pra deitar no colo Num dia de chuva Daqueles que ainda aquece o coração Queria um amor sim pra um Eu só queria um amor sim pra um Pra deitar no colo Num dia de chuva Daqueles que ainda aquece o coração Eu só queria um amor sim pra um Eu só queria um amor sim pra um Esse é o balaio Que é a mistura das gerações E hoje a gente teve o privilégio De ter a presença aqui Da Meire Da Bruna Do Mário Dizer pra vocês Da importância Eu enquanto homem Da importância Da obra de vocês Da batalha No meu processo aqui pessoal De desconstrução e tudo Dizer muito obrigado Pela arte de vocês E pela batalha Contem comigo Bem-vindos ao balaio A casa de vocês Obrigado Obrigado Mário Seu Teixeira Eu acho que eu tenho Essa oportunidade De conviver De assistir E de conhecer um pouco De Vamos dizer que 75 mais 20 20 anos de carreira Mais 75 ali Mais 50 e tantos Contando a minha Com a sua Eu tenho 3 Agora não vamos contar do Mário Porque daí já vira Uma coisa muito grande É Vamos parar por aí Visto o seu casaco velho Se rolar no cobertor Que eu fiz uma casinha branca Lá no alto da serra Pra gente morar Traga o radinho de pilha Que lá não tem televisão Não esquece do incenso Do fumo de rolo e do violão Lá tem rede na varanda Lá tem fruta no pomar Lá tem tudo que há na terra É só a gente chegar Lá tem rede na varanda Moreno Lá tem fruta no pomar Lá tem tudo que há na terra Capitanda É só a gente chegar Quando os passarinhos cantam Cantam por ocasião Lá quando a gente acorda Medita a tizinha chamando o loitão Lá eu fiz nossa casinha Porque nada lá é Lá é o bom Lá mora a felicidade E o alto da serra Será nosso chão Lá tem rede na varanda Lá tem fruta no pomar Lá tem tudo que há na terra É só a gente chegar Lá tem rede na varanda Moreno Lá tem fruta no pomar Lá tem fruta no pomar Lá tem fruta no dom Cantam por ocasião Lá quando a gente acorda Ou de tardezinha chamando o broitão Lá eu fiz nossa casinha Porque nada lá é em vão Lá mora a felicidade E o alto da serra será nosso chão Lá tem rede na varanda Lá tem fruta no pomar Lá tem tudo que é na terra É só a gente chegar Lá tem rede na varanda moreno Lá tem fruta no pomar Lá tem tudo que é na terra Pitanga É só a gente chegar Lá tem tudo que é na terra Obrigado.